Galera, quem assistiu o último episódio de Irmandade sabe que aconteceu um negócio bem estranho. Eu fui stalkeado pelo Michael Myers. E quando eu cheguei perto dele, ele simplesmente evaporou, ele sumiu. E isso é bem estranho, né, velho? Você tá doido? Aí, galera, inclusive, olha só o que eu fiz. Eu coloquei cerca, né? Então agora não tem nenhum perigo de nenhum zumbi matar nossos villars. Inclusive, eu deixei aqui um bom tempo o Minecraft ligado e os villars tá tudo aqui, tá ligado? Nenhum zumbi conseguiu subir. Eu também tirei a ponte, né? Então agora que o zumbi não consegue subir mesmo. Na verdade, nem eu consigo subir. É um pacurzinho bem chatinho de fazer, mas tá, não é tão chato, não. Galera, mas eu gostei demais como que ficou nosso vagão de trem cheio dos villars de fazendeiro. Eu acho que deu um grau aqui e ficou um negócio útil, né? Ficou legal. Pra quem não assistiu, a gente fez esse trem no último episódio. Ah, galera, e aí? O que vocês acharam do meu sorrisão novo? Olha o tamanho desse sorriso. Sorriso colgate. Galera, no vídeo de hoje, eu tava precisando fazer um projetinho aqui muito doido, né? Deixa eu só ir ali na Vila Varza, eu quero mostrar uma parada pra vocês. Nossa, o que que é isso aqui? Mano, a galera tá fazendo uma quebrada aqui, véi. Que da hora, véi. Bonitinho. Bom, aqui na Vila Varza é uma vila onde a gente constrói bastante builds aleatórias, né? Vocês podem ver que tem um tubo do Mario, um coelho rosa de lacinho, uma casa de vidro, um Enderman. Eu tô, inclusive, pousado em cima de um Among Us. E o Abu, ele fez um minigame muito legal, que é o do Freddy Nights at Freddy's. Eu não sei falar. É o Freddy Nights at Freddy's, na verdade. Sim. O Pedrux, ele também fez um outro minigame muito legal. E eu preciso contribuir com isso e também fazer um minigame aqui, né? E qual minigame eu escolhi? É, não dá pra fazer suspense porque já tá no título. Galera, hoje a gente vai fazer uma ilha de Skywars. E vamos tentar jogar Skywars de verdade nisso. Quem aí já jogou Skywars em servidores? Comenta aqui embaixo. Eu vou falar com vocês. Eu era viciado, velho. Eu jogava lá no Hypixel. Inclusive, vou entrar lá, vou mostrar o tanto de kill que eu tenho. Ó, beleza, galera. Tô logando aqui no Hypixel. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos vir no Skywars. Cadê o Skywars aqui, ó? Aqui, ó, Skywars. Olha aqui, galera. Vitória solo. Eu tenho 757 vitórias no solo. E eu tenho aqui, ó, abates no solo. 6.215. É muita coisa, velho. Imagina, velho. 6.000 players já morreram na mão do Deletion Valley. Galera, ó, eu sei que isso aqui não tá nada a ver com nada. Eu acabei entrando numa partida aqui porque eu tava morrendo de saudade. Faz muito tempo que eu não jogo Skywars. E vai ser muito interessante a gente fazer essas ilhas lá no Irmandade e poder jogar com a galera. Aqui eu não vou jogar porque eu sou muito ruim, cara. Eu vou passar vergonha. Meu Deus. Meu Deus. Então, gente, vai ser bem engraçado. Eu só preciso saber aonde que eu vou construir isso, né? Eu precisava falar com o Pedux, já que ele é o prefeito aqui da Vila Varza, aonde a gente poderia construir. Eu pensei em fazer aqui atrás, mas... Eita, pega. Eu acho que aqui atrás já vai ser usado, velho. Mano, meu Deus do céu. O que que tá acontecendo aqui? Eita, pega. Eu quero lá ver o que que tá ali. Caraca, velho. O que que fizeram aqui? Que lindo. Meu Deus. Cara, isso aqui ficou muito lindo. Beleza, então, galera. Vamos começar a produzir a nossa ilha de Skywars. A gente vai precisar de algumas ilhas e a gente também vai precisar de um meio, né? O Fist. No Fist, galera, que é a ilha central, ela costuma ter os melhores itens. Porque o primeiro da pessoa que chegar lá no Fist, ela vai ter uma baita de uma vantagem, né? Então vai ser bem legal. E pra quem é das antigas aqui no meu canal, sabe que eu já fiz uma ilha de Skywars lá no Skyblock. Sim, mano, eu fiz Skywars lá no Skyblock. Porém, nessa época, galera, eu não tinha muito amigo. Era só eu e LG mesmo e não tinha muito com quem jogar. E agora é diferente, mano. Aqui temos nove pessoas. Então vai dar pra fazer muita coisa nesse Skywars. Então, gurizada, se você gostou desse projetinho, não esquece de apoiar com seu like e deixar um comentário aí embaixo pra dizer o que que você tá achando do vídeo. E o que eu pensei em tá fazendo, galera, é o seguinte. Em vez da gente construir a ilha de Skywars de primeira e tudo mais, eu quero fazer o seguinte, né? Eu vou construir ela aqui no chão primeiro, né? Fazer uma ilha bem bonitinha, colocar uma árvore, uma casinha, talvez. E depois com o schematic, né? A gente coloca ela lá em cima e arruma certinho. Eu acho que é melhor eu fazer primeiro do que explicar. Vamos pegar aqui um pouquinho de pedra. Eu precisava de pedra lisa. Hum, eu vou ter que ir lá buscar no meu museu. Cara, sabe que eu tive uma ideia, galera? A gente não tem muito espaço pra fazer essa ilha de Skywars. Eu queria fazer lá na Vila Várzea, mas vai ser mó engraçado e interessante a gente fazer aqui, tá ligado? Porque aqui é um projeto meu, é um negócio que eu tô fazendo. Eu tô trabalhando bastante nessa área. Então imagina bem no centro certinho uma ilha de Skywars, véi. Caraca, ia ficar muito legal. Eu acho que eu vou fazer aqui mesmo, gente. É isso daqui tudo. Aqui, ó, Sam, aqui vai ser um outro projeto que eu quero fazer, que eu vou fazer um oceano gigante aqui. Uma bacia. Mano, por que, Dalete? Por que? Ah, véi, não é doido. Não é doido, Samana. Chega aí. Mano. Nossa, por que que você não voou? Você vem pra me avisar. É que ele é tá pelo VoIP. Ele é tá pelo VoIP, não deu tempo. Eu pulei e nem... Mas quase morreu, quantos de vício ficou? Fiquei com dois, mano. Só que eu tô com minha bota aqui. Quase que eu morro. Meu Deus. Eita, não tá aqui meu sugar box. Como assim? Ixi, será que eu peguei a sugar box descolorente? Ó, tem um monte de sugar aqui. Então, isso aqui é o projeto museu dos blocos, ó. Já tem uns blocos aqui que eu descoleciono, ó. Aqui é a ala colorida. Que da hora. Legal, né? Mano, muito doido, véi. Você vai ver que tiver todos os blocos ainda no jogo. Eita, quem clicou no meu ovo? Foi o C? Não, não cliquei não. Oxe, sumiu sozinho? Pera aí, ó. Coisa aqui. Coloca debaixo aqui, ó. A tocha. A tocha, né? Pô, para de clicar, Zé. Não é eu. Não é eu. Não, eu sei que tá clicando. Será que ele tá coisando... Será que ele tá coisando só de ficar de perto agora? Olha isso. Ele é coisando de ficar de perto. Não, você vai ficar de perto. É tipo o ovo de tatu... Ó lá. Oxe. Ó. Olha lá, que doido, véi. Ué, mas não era assim antes. Pois é. Como que eu faço pra quebrar agora? É, então. Eu acho que você vai ter que ficar de longe, ó. Coloca a tocha ali. Ah! Ah, mano. Aí, boa, boa. Que doido, véi. Antigamente não era assim, não, Sam. É, na moral. Eu vou deixar ele aqui. Bora lá em casa lá, que eu acho que a boxe deve estar lá. Boa, 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 boa. Boa aí, boa. Pra acertar esse buraco aqui, agora é difícil. É, hardcore. Almoço até com... Ô! Você me... Me bateu, veio do outro lado do buraco, véi. Ô, cadê você? Ô, não foi eu que te parti, não, Zé. Não? Não. Delete. Mano. Quem que era que tava voando? Não sei. Pera, vamos lá atrás. Pegamos o ordinário. Pegamos. Pegamos no fraga. Pegamos, pegamos, pegamos. Vai, Delete, vai. Olha lá, pôsou lá em casa. Pousou, pousou. Cadê? Cadê você? Eu vim, hein? Cadê? Cadê? Tá invisível, véi. Tirou a light, você se perdeu. É o Pedrux ou o LG? É o Pedrux ou o LG, véi. Certeza. Você que comeu? Não. Tá até de ser o Homem Visível aí, Sam. Cuidado. Pega um bar de tinta. Pega um bar de tinta. É o Homem Visível. Mano, onde que ele tá me achando a box descolorante, véi? Mano, será que eu perdi a me achando a box descolorante? Não. Me furtaram, Sam. É, padrão todo dia, né? Todo mundo se furta. Mano. O que que aconteceu aqui, véi? Olha isso aqui, Sam. Por quê? Entrou dois zumbis aqui em casa, mataram o Villard e ficaram presos no barco. Tinha Villager aqui? Tinha Villard, véi. Não. E é dois iguais. Não, ainda bem que ficou preso no barco, porque imagina se não tivesse barco e tinha matado tudo o resto. Não, verdade. Não. Caraca, véi. Nossa. Ô, Sam, acho que eu vou ficar devendo os correntes pra você, véi. É, que eu perdi. Não, não, não. Suave. Eu vou atrás depois, Deletinho. Muito obrigada aí. Se eu achar, eu te mando um toque, daí você vem aqui buscar. Porque eu tenho todos os correntes do jogo. Beleza, beleza. Ai, ele me ajuda muito. Mas é de boa, de boa. Valeu, Sam. Deletinho. Cuidado com a minha invisível, hein? É, então. Eu tô preocupado com isso agora. Mano, eu perdi minha churrobox cheia de correntes, véi. Não é possível um negócio desse. Mano, olha isso aqui, galera. Deixa eu matar esses gramas. O que é esses bichos? Ah, não, véi. Quem que é o C? É o C, né, Pedro? Que ser ordinário. Caraca, véi. Eu vou ficar aqui. Tinha uma ideia. Tinha uma ideia. Se essa pessoa vir aqui, eu vou trancar nós aqui dentro. Não, véi. Ela me trancou. Quem é o C? Tá aí. Eu vim, hein. Para de quebrar tudo aqui, ô, caralho. Vou matar, hein. Eu vou matar. Vem cá, vem. Vem cá. Ela vai lá, bate em mim e corre, véi. Correu, né? Corre mesmo. Mano, será que essa pessoa que tava me espionando ontem... Será que foi ela? Foi você que tava me espionando ontem nos vagões, né? Mano, não tô falando sozinho aqui. Não é possível, véi. O que foi isso? O que foi isso? Ô, deixa eu gravar meu vídeo, véi. Na moral, quem que tá aí? Deixa eu gravar meu vídeo? Mano, eu vou sair daqui. Vou sair daqui. Deixa eu ir pra longe, galera. É o LG ou o Pedrux, véi? Ó, só tá os dois online. Se bem que ontem tinha uma skin muito estranha aqui, véi. E não parecia que tava online no chat, tá ligado? Bom, galera, andei pensando bem. E eu acho que vai ficar muito legal se a gente fizer a nossa ilha de Skywars aqui. no centro da nossa bacia, porque vai ficar tudo bonitinho, encaixadinho, lindo, tá ligado? Então, o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. Vamos pegar bem no centro aqui. Deixa eu só contar quantos blocos tem. Perfeito, o negócio é ímpar. Então dá pra nós colocar um bloco bem no meio certinho. Aí, galera, chegamos aqui no centro. Vamos tentar construir até achar o centro certinho dessa bacia, né? Depois eu vou ter que ir lá no outro canto e juntar com isso aqui, né? Até formar um ângulo de 90 graus certinho. Aí, ó, consegui achar o centro da nossa bacia. Agora eu vou subir bem acima das nuvens, né? Porque não faz sentido a gente fazer a nossa ilha de Skywars aqui, porque tá muito baixo, né? Vamos fazer mais pra cima. Ah, mano, eu tô muito empolgado, velho. Vai ficar muito lindo esse projeto. Caraca, galera. Mano, eu adoro jogar Minecraft. Nada, nenhum jogo faz eu sentir o que eu sinto aqui jogando Minecraft, porque olha o tamanho desse projeto que a gente tá fazendo, velho. Surreal, tá ligado? Surreal. Eu quero ver a hora que a gente visualizar um mapa. Nossa, eu quero ver a hora que tiver oceano aqui. Meu Deus do céu, gente do céu. Galera, se vocês, como eu, estão empolgados assim também, deixem muitos comentários, muitos likes, porque eu vou tentar fazer três vídeos seguidos, né? Construindo aqui a nossa ilha de Skywars, até porque eu estou adiantando o vídeo, porque eu vou conhecer, galera, o Apu e o LG na vida real. Então, se vocês querem que eu grave um vlog, né? Um vlogzinho de viagem, saindo aqui da minha casa, pegando os ônibus, um vlog de reencontro com o LG e com o Apu. Reencontro entre aspas, né? Porque eu nunca encontrei eles, mas vai ser tipo o nosso primeiro encontro, tá ligado? Vai ser um negócio marcante. Se vocês quiserem que eu faço isso, eu vou fazer e eu vou editar bem bonitinho e postar um vlogzão de viagem aqui no canal, beleza? Só que vocês têm que deixar bastante like. Então, vamos lá, galera. Vamos construir essa ilha central que vai ficar bem no meio do oceano. Música 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 LG Ó, fala, meu amigão. Mano, eu não sei você, mas eu comecei a fazer um projetinho que eu acho que você vai gostar. Peraí, 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 peraí. Tira o capacete. Pega aí. O topetinho tá mais bonito. Ah, por que que tá mais bonito? Você tá, eu tô mexendo no topetinho, né? Não, obviamente, eu não preciso nem falar desse outdoor que tu chama de dente, né? Parece uma espelha. Oxi, anuncia aqui, anuncia aqui, né, gente. Mas o teu topet mudou, né? O teu topet mudou. Não, meu topet sempre foi assim, né, gente. Será que você tá reparando agora no meu cabelo, velho? Tantos anos de amizade. Sei lá. Eu acho que é por causa que antes você tava meio banguela, daí tava diferente. Agora que você colocou essa, como que é o nome? A gente tá dura e sempre tem, sabe? Deixa meu sorriso. Deixa meu sorriso aqui. Vem cá, quero mostrar um negócio de você. Vem cá. Ô, fala aí. Você tá ligado que eu fiz aqui um presente pro Apu, né? Que eu fiz no cantinho da amizade. Ah, sim. Você tampou o buraco do Apu, né? Que tava pra todo mundo ver. É, a polícia aqui, o buraco dei tudo aberto. Daí eu tampei aqui e ficou bonito. Eu gostei como ficou. E, ó, foi um sinal de amizade. Você colocou uma placa e provando que você é um amigo de verdade, né? Exatamente. E, eu não sei você, mas esse agromanhado de blocos te lembra alguma coisa? Parece aquelas pedras lá daquele local que ninguém sabe como que a humanidade colocou, né? É, a Stonehenge, LG. Nossa, eu achei que você não ia saber, velho. Eu ia até soprar pra você. Ah, aqui, ó. O canal Você Sabia no meu cérebro. Então, o outro projeto que eu acho que você vai gostar é que você é um menino dos PVP, não é? Tô, eu sou. É PVP, PVP. Então, vem cá, vem cá. Chega aqui. Vui. Vui aqui, ó, no meu projeto onde eu tô doceano. Tô voindo, tô voindo, tô voindo. Olha o que que eu comecei a fazer aqui, LG. Tá lançando a Stonehenge de tamanho real. Nossa, e molhona, né, cara? Tamanho real, LG. Caraca. Ô, mas o que que vai ser aqui? Tipo, vai ser Stonehenge de voadora? Qual que é a ideia daqui? Então, na verdade, LG, isso aqui é uma ilha central de Sky Wars. Ah, não, Delete. Ah, não. Sério, eu trouxe você aqui porque eu sabia que você ia gostar. Você fez no Skyblock e não teve partido. Agora tem que ter partido. Tem que mostrar meus docs TVP. Exatamente. Tem que mostrar. Galera, na época que eu fazia uma sériezinha de Skyblock, era eu e a LG. A gente chegou a fazer um mapa de Sky Wars lá que a gente nunca testou, né, LG? É que nós não tinha muito amigo pra chamar, né? Era só eu e a LG, velho, sozinho, né? Mas agora nós temos vários amigos e dá pra fazer um bagulhão, né? Exatamente. Então, o que eu vou fazer aqui, LG? Eu quero decorar, quero colocar vários baús aqui ainda. E falta fazer, sabe o quê? O quê, o quê? As outras ilhas, LG. Deixa eu ver. Ah, você não fez ainda? Ah, só ele inicial. É, só ele inicial. Dá um trabalho do caramba, mas tá aí, velho. Ficou bonito. E eu resolvi fazer a Stonehenge também, porque o Apu, ele vai destruir lá o negocinho dele, velho, o buraco. Ele vai deixar o buraco visível. Ele vai destapar o buraco? Vai destapar o buraco. Então, eu pensei, velho, a minha Stonehenge pequenininha vai pelos ares. Agora, eu tenho uma Stonehenge só minha. Olha o tamanho dela, velho. Ah, cara, eu acho que essa aqui tá muito mais da hora que ela não, porque, cara, olha o tamanho disso daqui. Nossa, tá muito top, né, velho? Mano, eu, real, achei maneiro, mano. Eu gostei. Eu gostei também que você usou alguns blocos de indesita pra dar uma variedade, assim, pra dar um negócio uniso, né? Exatamente, ficou bem bonito. E, LG, eu vou terminar de construir a Zelda Skywars aqui também, porque eu tô adiantando o vídeo, porque eu falei pra galera que vai acontecer um negócio bem diferente. Da Nath, mas vai se ver, né? Vai se ver, LG, pela primeira vez. Depois de ano. Galera, a gente tá adiantando o vídeo, tá todo mundo adiantando o vídeo, porque a gente vai fazer um reencontro da imandade. Reencontro não, né? Reencontro não, ou encontro. Ou encontro. E, aliás, gente, segue o Daletinha no Instagram, porque ele vai fazer stories de isso em tudo, né, Dalet, que eu tô ligado? Mas você não vai gravar nenhum stories também lá, não? Ah, vou, né, mas o vídeo é assim, eu tenho que divulgar o cena, mas quem quer seguir eu também, mano, segue lá que a gente vai me marcar nas stories. Então segue o Dalet, que é o mais importante, né? Segue nós aí, os dois Instagrams, tá na tela, é Luiz, o W, né? É, e o seu Dalet Gamer. E o Dalet Gamer. LG, mas então tá aprovado essa ilhinha central. Eu fiz ela bem grande, olha pra dar, sei lá, pra dar pra tirar muito PVP, né, imagina todo mundo indo pro Fist. E sabe qual, acho, cada ilha tem que ter pelo menos uns 30 gols de distância pra dar trabalho mesmo. Nossa, imagina, velho. Nossa, vai render uma partida boa, hein? Cara, então, velho, vai ser o Sky Wars no Survival, velho. Eu tô muito hypado pra esse projeto, LG, porque agora dá pra fazer, velho. Dá pra fazer. Dá pra botar um prêmio, hein? Dá pra botar um prêmio. Então, dá pra botar um prêmio, velho. Vai ser muito louco. Galera, eu acho que eu vejo vocês no próximo episódio. A gente vai dar continuidade a esse projetinho aqui. E vamos tentar, velho, marcar com a galera da gente fazer o primeiro torneio de Sky Wars. E aí E aí E aí Vamos lá.